E... Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser bem aleatório Não que os outros não sejam aleatórios Porque eu acho que todos são meio aleatórios Mas isso em específico é porque eu vou ter que Desinstalar a Minecraft do meu celular Porque tá muito cheio E eu queria mostrar pelo menos as minhas criações Pra eu poder lembrar Caraca, eu fiz tudo isso Né, assim Enfim, bora lá Esse aqui é o Lorcan No caso sou eu Bora lá Aí podemos começar aqui com o meu quintal Tem uma vaca aleatória ali Eu não sei como ela chegou ali Mas ela tá ali E... tá Essa torre é a torre principal da minha construção É... O Minecraft, como eu sei que de noite eu vou Penar, né Como é que eu começo? Deixa eu mostrar lá fora primeiro O meu... O meu processo pra construir esta minha torre O meu castelo Dá pra passar Só pra mostrar A tácia começou o novo mundo Não tem nada Então eu venho aqui e começo a pegar a terra E aí eu faço uma torre de terra E aí espero amanhecer Depois que eu espero amanhecer Aí eu vou pegando mais terra, mais terra, mais terra E vou fazendo a base da primeira torre A minha primeira torre Que é muito parecida com aquela Mas sem todos os boracodé Ela é toda de terra A primeira coisa que eu construo é uma cama Durmo e acordo de manhã A segunda coisa que eu começo a pegar é madeira Então primeiro eu vou lá fazer a madeira Aí que a madeira eu já consigo fazer a espada Eu consigo fazer o machado e tal Então aí a minha segunda torre Que vai substituir a de terra É a de madeira E aí eu começo a construir a de pedra Então essa é a minha torre final Que é a de pedra Depois que eu fiz a torre Eu começo a fazer essas frescuras aqui Que é o meu muro Porque eu não quero que ninguém entre Né, então Assim, é um muro bem Demorou bastante pra fazer a bagaceira desse muro Mas é isso E aí eu fiz aqui um mezanino E tal Ó, tem um papagaio Que eu não gosto que ele fica me seguindo Então eu deixo ele quietinho ali Deixa eu mostrar agora aqui em cima Eu faço a escadinha Tudo bonitinho Entro aqui Eu gosto de fazer o teto E essa Faixa de vidro Porque eu acho que fica bonitinho Fica legal E dá pra ver lá em volta Aí tenho dois fornos Uma caixa de De construir os troços E três Três baúzão E um baúzinho E esse tear Que eu até agora não sei como usar Mas tudo bom A minha cama Que eu consegui fazer Ela azulzinha Acho que com lápis Lápis lazuli E aí eu tenho a torre Ela ainda tem a base de madeira Que eu achei bonitinho E resolvi deixar E um para-raio Então Deixa eu só dormir Pra vocês verem a vista Que eu tenho De manha E eu gosto de fazer também A torre Porque se algum creeper Vai lá E explode A bagaceira Da minha casa Eu não perco as coisas Porque eu vou estar lá em cima Ali é o meu segundo complexo Que tem até um jardinzinho ali E eu já vou mostrar pra vocês Aqui eu botei uma bandeira aleatória E aqui tem nada Eu ia botar outra bandeira Mas eu não consegui Os panos ainda E esse aqui é o meu segundo complexo Segunda torre E aí Em volta Do meu castelo Eu não queria nenhum Bicho Nenhum creeper Nem nada perto Então o que eu fiz? Um poço E eu enchi d'água Ali ó Olha os bichos ali Olha o infeliz ali Detalhes Aí é isso Esse aqui é o meu jardinzinho Eu tenho aqui A plantação de capim Um asfro Um poço Isso A minha plantação de abóbora Que agora não tem Mas elas geralmente nascem aqui E o cacau Que eu já cansei de plantar cacau Então eu só deixo aqui De enfeite E desse lado Temos A minha segunda torre Com uma autôma E um baú reserva E aqui pra baixo Nós temos A minha mina Mina de mineração Tá gente E aí a gente vai descendo Tem um corredorzão Tem um corredorzão Aí pra cá Fica lá A torre principal Aí temos um quadro Aqui ó Tadá Eu nunca consigo entrar O botão Voltar Vou mostrar A minha Mina É isso É isso Esse é onde eu faço mineração Aí temos o baú com pedras e afins Aí temos as plantas e comidas Não tem capim nisso Abóbora podemos cortar Isso aqui também Nesse aqui temos o material De fazer os negócios Espada, machado e picareta reserva Madeira Todas as coisas Onde está o sol Acho que dá tempo De mostrar Como eu posso Lá Sai fio Aí Sempre É isso Que eu tô aqui O que eu acho É aquilo Calma Não Gente Olha isso aqui Meu Deus Tá Tu cai Como é que você sai Ou eu ponho uma pedra ali Na ponta E subo Ou eu mergulho Aqui na água E subo Também E aí Pronto Vamos voltar Lá Pra casa Que eu quero mostrar Só mais uma coisa Fiz até uma curadora Aqui pra nós E aí E fim É Ai 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 E aí E aí E aí E tem umas pedras preciosas aqui que eu ainda não consegui pegar, porque os bichos vêm sempre atraem, aí eu vou descendo junto com a água, porque aí ela apara a nossa queda. Eita! Olha lá! Ai, não enxerga, não enxerga! Não! Olha, eu nunca tinha chegado aqui, não sei nem o que eu vim caçar aqui, meu Deus. Olha, o que que disse aqui? Ai! Ufa, é óbvio! Hum! Só porque eu tô gravando o vídeo porque eu falei que eu ia desinstalar o aplicativo, é complicado isso aí, meu Deus. Agora a treta sai daqui com vida. Vê se nós conseguimos, se eu consegui vai ser legal. Legal, agora vamos ficar esperto aqui. Olha, tem mais daquele negócio. Mas se eu for querer esse troço, é bem possível que eu não consiga nem sair daqui. Eu não sei nem como sair daqui, velho. Calma, vamos com a cama. Muita hora nessa cama, muita cama nessa hora, bora lá. Vamos tentar subir aqui. Mais ou menos, né? Opa! O que é isso, gente? Olha, já tinha morrido aqui, tá vendo? Ô, diacho, cadê? Ai, não. Ai. Ô, sagrado. Diz aí, a outra edição. Já era, já era, já era. Já era... Não sei nem o que eu tô fazendo É, não deu Acontece Então é isso pessoal Aleatório, bem aleatório Mas tipo, sei lá, gravei mais pra ter Marcado É isso Eu falei, não, eu vou conseguir pegar aquele negócio Eu vou pegar Bora lá, vou rapidão aqui Eu consegui Agora a treta é a mesma do vídeo Do vídeo Como é que eu vou sair daqui Mas eu acho que agora eu consigo sair daqui Vamos ver E aqui, aqui A gente vai fazer Eita, cazada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Jesus Morri Pelo menos eu consegui extrair Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai